Duda, você prefere Jesus ou capeta? Capeta, porque ele tem tridentes. Sério? Menina Manga, você prefere Jesus ou capeta? Jesus, com certeza. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso, ele é lindo, incrível, sensacional, você tem palavras. Samuel, você prefere Jesus ou capeta? Com certeza capeta, né? Porque ele é vermelho e é minha cor favorita. Mikael, você prefere Jesus ou capeta? É óbvio que Jesus, né? Mabson, você prefere Jesus ou capeta? Jesus, claro. Por quê? Porque eu gosto de Jesus, né, gente? Léo, você prefere Jesus ou capeta? Jesus, né, gente? Que pergunta essa misericórdia repreendida. Luan, você prefere Jesus ou capeta? Jesus, né? Por quê? Por quê? Sempre que eu creio que Jesus. Dêem, você prefere Jesus ou capeta? Aí, gente, com certeza Jesus, né? Deus não me escreveu capeta. Gabriel, você prefere Jesus ou capeta? Claro que Deus, né, gente? Foi ele que deu tudo. Lucas, você prefere Jesus ou capeta? Gente, claro que Jesus, né? Quem que vai preferir o capeta?